Continuando o vídeo lá, que eu tenho que postar duas partes de novo. Eu tenho que postar duas partes de novo, gente, do vídeo. Porque eu quero dar esses passos. Mas meu, vou abandonar esse carro. Mas eu cheguei tão perto de mim, que eu tenho um jeito tão próprio, tão bem. Abandonei o carro. Mano, cadê o Dani? Ele levou uma companhia, ele fazia. Por isso, eu pedi com o Luciano, que participaram, para eles, e com a gente, foi empatizado. O Luciano estava no vídeo, chegou ontem, acho que até que ele foi. Daniela, cadê você? O que está? Cadê o Danião, gente? Ele não está na prisão? Aí, está na prisão. Bora, bora, bora. Estou indo para a prisão. Resposta, que ele está na prisão, sim. Ai, meu Deus! Eu sempre caio nesse barranco. Esse barranco, sem vergonha. Cheguei. Vamos. Ô, Dani, que isso, tio? Ai, não é em mim. Meu carro, tio. Tá, gente. Olha meu carro. Estacionado. Dani, vamos entrar para a academia. Oxi. Eu não estou no cofre, né? Anda. Meu Deus, o que é isso? É... Daniel, o que você está fazendo, tio? O que você está fazendo? Gente, eu já volto com vocês. Ei. Se você está fazendo, tchau. Tchau.